Música Muito bem, os músicos agora estão aqui, estão conversando aí, conhecendo aí o Filipão, né? Falando aí da sua vida, quando ele tocava aqui no João Forró E agora esse povo abençoado, a juventude abençoada, que são o ministro do Evangelho do Rei Jesus, tá bom? Estão aqui, aqui, em confraternização, já aproveitando aqui, pra estar aqui, conhecendo cada um aqui, tá certo? Esses abençoados que estão aqui, são os músicos, né? Diante do trono, povo abençoado, que Deus abençoe poderosamente Você é o? Sou o Daniel, meu nome O irmão Daniel, você é o meu irmão? Sou o Elias Vinícius Simpatia de pessoa aqui, e esse aqui, ninguém precisa apresentá-lo, né? Ele é o Filipão abençoado aí, que estivemos aí, conversando com ele, lá, ali na Expo Vida, né, Filipão? E agora vai estar aqui, no segundo momento, no Vigilhão de Cristo, com certeza Paredão tem aí, vamos glorificar Tem Paredão, prazer estar contigo mais uma vez, Edinaldo Essa galera, tô conhecendo hoje aqui, ó, feliz da vida Porque Deus tem colocado a gente, assim, já com os grandes, né? Homens de Deus, pessoas que já vivem na presença, no crescimento, no conhecimento E pra mim, tá aqui com você, com esse povo todo, essa galera aí, que tá esperando aí Maravilhoso, tem Paredão hoje Galera, com certeza aí, vai louvar, vai adorar, vai dançar Isso é muito bom E a emoção de estar cantando no primeiro dia do novo Centenário José do Norte E a responsabilidade é grande, né? Eu não sei se os meninos aí, já tomaram parte nisso A gente sabe que hoje a gente tá numa grande vitória aqui nessa região Na região do Cariri inteiro, né? E assim, participar dessa festa pra gente é maravilhoso Já estive aqui, né? Nesse palco, quantos anos Fazendo shows aí no Joá Forró, na Espocrato E voltar hoje com um propósito totalmente diferente Mostrando o que Deus tem feito É o que é maravilhoso Muito bom estar aqui Pois vamos glorificar o Rei Jesus aí A benção é grande na nossa vida, na sua vida E vocês, meninos de Jesus Voltem pra Minas Gerais Levando aí a saudade, né? De Juazeiro do Norte Esperamos 100 anos pra vocês virem aqui Virem aqui cantar, glorificar o Rei Jesus Então, a benção é grande Um abraço desse povo nordestino Que ama muito aí Todos os... Povo abençoado do Sudeste, tá certo? Então, leva aí um abraço fraternal Pra todos os irmãos aí da Igreja Batista do Lagoinha Todas as igrejas evangélicas lá de Minas Gerais Tá bom, meu irmão? Obrigado, fica na paz, gente Foi um prazer pra gente Viu, Filipão também É, benção de Deus E olha, a noite continua E você glorifica com a gente aqui No Conexão Gospel TV Mais uma vez estamos com ele O abençoado de Jesus Filipão Homem aí, servo do Rei Jesus Que um dia Renunciou o mundão O palco A fama A glória De ser um grande aí Popstar Do forró nordestino, né? E agora Servo do Rei Jesus Tudo na benção aí Tá preparado aí Pra soltar a garganta E glorificar o Rei Jesus No primeiro dia Do novo centenário de José do Norte Filipão Tudo na benção, né? Prazer mais uma vez Estar aqui E o Intusmiazos agora Sempre é extravasando, né? Porque o propósito hoje é outro, né? A gente já vem pensando aí O que é que Deus vai fazer O que é que Deus Tá preparando pra essa noite As vidas que vão ser tocadas Então a gente não entra Pensando em dar o melhor de si, né? A gente entra pedindo pra Deus Deus usar realmente E fazer aquilo que ele projetou Pra esta noite Esse centenário é histórico E assim, é um presente de Deus Assim, todo coração A gente, eu sinto isso Eu agradeço a Deus Por poder hoje estar aqui Fazendo parte dessa festa da igreja E maravilhoso Muito feliz e emocionado Você esteve várias vezes Sobre este palco Cantando nos Joás Forrós da vida Cantando aí em outros palcos Como a Espocrato Como você falou aí Que uma pessoa estava desviada E foi para o mundão E foi lá no meio do forró Que você começou a glorificar o Rei Jesus Eu sou de Jesus E mandou uma mensagem Ele voltou pra casa do papai Qual é a sua emoção Nesse momento Que o Filipão Ex-forró E agora o Filipão Servo do Rei Jesus Vai subir nesse mesmo palco Agora pra entoar Cânticos de louvores No estilo forró Bem nordestino Mas para uma grande massa Que vem aqui Para glorificar o Rei Jesus A emoção é essa Que eu lhe falei É ver O que Deus pode fazer Na vida das pessoas, né? A gente tem rodado Já uma boa parte do Nordeste Principalmente o Ceará E a gente tem ido e voltado Já algumas cidades E quando a gente volta Por exemplo Onde a gente estava Em Limoeiro do Norte Eu encontrei com pessoas Que disseram Olha, eu estava num evento teu E assim Entreguei minha vida a Jesus E estou com o casamento transformado A minha vida mudou E assim É ver isso É ver que Jesus é real mesmo Que não é só um show É Seria muita É muito pequeno Da nossa cabeça Chegar aqui E fazer só um show Não A gente ora A gente se consagra A gente jejua Pedindo para Deus Exatamente usar Porque Deus sabe O que cada um está vivendo Deus sabe a realidade Cada um Edinaldo Então A gente entra ali como canal E aí O Espírito Santo dá mensagem Aí cada um vai sendo tocado Daqui a pouco a gente volta aqui Vai estar batendo um papo de novo E vai estar com vidas Que estiveram aqui hoje Transformadas Maridos transformados Aquele cara que talvez Está aí hoje usando droga E vai resolver Tomar uma decisão Por Cristo Então assim Andar com Jesus É maravilhoso Que a gente vai ver nos milagres E a gente só é Só é parte disso A gente só é um Um pequeno pontinho Da misericórdia de Deus Que está se espalhando Pelo mundo inteiro E eu digo Jesus é de graça Ele está aí A graça dele é de graça Ele está à disposição A toda hora O bom dele é que ele não julga Nem pede o atrasado Ei, quanto tempo Tu está aqui longe de mim Não, ele zera Tudo diz Vem cá E quem quer Abre o coração E deixa ele entrar Com certeza Agora uma palhinha aí Para a gente terminar Já vai se aquecendo aí É Paredão de Jesus Cristo Como é que começa aí? Como é que começa assim Eu fui transformado Agora sou cristão E no meu paredão Só rola salvação Eu saí da zoeira Agora eu estou na luz E o dono do meu paredão Agora é Jesus Eita benção é grande Esse é o Filipão O abençoado de Jesus Já já com paredão E muita benção para você Acompanha com a gente aí Que olha Vou glorificar E você está esperando o que? Vem para cá você também Que a benção é grande Valeu Muito bem O segundo momento Dessa grande noite Louvou a duração Em comemoração 100 anos De Juazeiro do Norte Agora Começando com O abençoado Filipão Ele que já cantou Nesse palco aqui E agora Ele vai começar A grande noite E continua Com ele Filipão E a benção é grande Ele vai começar A benção é grande Com a benção, meu Deus. E ele começa, com a benção. E ele começou até aqui 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 com a benção. A luz é que eu cheguei, gostou de brincadeira Não mando por sozinho, perigo de bobeira E eu na vida forte conhecida É verdadeira A luz é que eu cheguei, gostou de brincadeira Não mando por sozinho, perigo de bobeira E eu na vida forte conhecida E eu na vida forte conhecida Faz assim, vai Abençoa, eu quero ver o chão É uma vinhada, você quer descer, conta por quê É hoje que Jesus vai te encontrar Eu quero ver você feliz e sorrente Abençoa, eu quero ver o chão É uma vinhada, eu quero ver o chão Abençoa, eu quero ver o chão É uma vinhada, você quer descer, sabe É hoje que Jesus vai te encontrar Boa noite Boa noite Que alegria de eu ver com todos vocês Só Deus sabe como é que está meu coração aqui, né Poder voltar aqui essa noite Sabendo que foi Deus que colocou a gente que ia se for Olha só Quantas e quantas vezes eu já estive aqui caminhando Então, não, 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 não Só que era totalmente velho É isso que eu quero dizer pra você É isso que eu quero dizer pra você É totalmente velho Porque quando eu vim pra cá Eu já vim, ó Eu precisava estar cheio de moça Eu estava longe da família Eu estava longe dos amigos Eu já estava viajando há 30, 40 vezes pelo Brasil Fazendo shows Eu não estava aqui com o coração Eu estava aqui só com o povo E pra me aguentar eu tinha que encher a cara de um risco Pra poder vir e tentar pra vocês Só que essa alegria que tá aqui dentro do hoje é verdadeira E vem de dentro pra fora Aleluia, meu Deus Eu preciso agradecer a ele Eu preciso agradecer a ele Deixa eu perguntar pra você Já olhou pra pessoa que tá no celular e disse Boa noite pra ela hoje Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Ei, isso aqui tá na bola Olha a cabeça outra no meu lado Faz assim pra ela Fica assim pra ela Ei, meu amigo Ei, minha menina É hoje É hoje Fica pra ela É hoje Você sabe o que é hoje? É hoje Que Jesus vai te encontrar É hoje Que Jesus vai te encontrar na tua vida Essa festa não é minha É sua, é dele Essa festa é dele E o amor é pra ela Tudo isso E a nossa ajuda Não se encontra com eles Não deixa Deixar em todo o mundo O negócio Espírito Sabe toda a vida Aqui Agora vai ser O amor 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 Se inscreva. 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 E mais, nos dias de sorteio, os participantes concorrem a prêmios extras. Venha você também fazer parte de nosso grupo de ganhadores que realizaram o sono de mudar de vida. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.